Olá pessoal, segue mais um vídeo, hoje eu estou aqui para mostrar uma linda edição, ano 3, número 25, agosto de 1962, a revista que completou dois anos de existência, nessa capa, esse lindo JK aqui, sete campeões brasileiros ensinam a dirigir menores podem guiar, é o teste do JK, número 25, agosto de 1962, passando aqui a revista, novo Chevrolet 3 Sport, General Motors Brasil, que lindo né, é o Amazonas, 3,100, 40 HP, 4 marchas, no Gordini, emocionante, o 40 HP deve ser super emocionante, mas é uma belezinha né, 50 anos de tradição no ramo de automóveis, Mesbla, General Electric, AGE, né, DKV, Vemag, Super Ford, os caminhões Ford, Colgar, nova criação da Ford, KT Pilar, Mercer, vai lançar, Perú, Qual é a metvilagem? Mercedes-Benz, óbvio, vou pagar a da Mercedes aqui, Juízes, técnicos, professoras, opinam sobre uma importante inovação do novo CNT, Menores podiam dirigir né, anatomia de um choque, Os primeiros crash testes, né, bem legal, A engenharia nessa época era incrível né, Horóscopo da automobilística, olha que incrível esses desenhos antigos, bem legal né, Você pode ganhar 200 milhões de cruzeiros, caramba hein, Vamos ver aqui a viagem, São Paulo, Paraná, São Paulo, Mais um mapa apresentado, A bordo do JK, para lá, esconde uma imagem da lua, Ah, aqui mais um propaganda, olha que legal, Nove ponderáveis razões para sua preferência e confiar, Quatro rodas, aqui estamos, Aprendo a dirigir, Williams Overland, Savela, Aventura sobre 10 rodas, JK FNM, é o teste do JK, Olha que lindo, Motor bem bacana, Os pedais, caixa de ferramenta, Que legal, Visibilidade, Teste estatístico, Teste dinâmico, Incrível esses gráficos, Essas planilhas aqui, Bem legal né, Petro Minas, Maçan, Não deixe de se enganar, Peças genuínas, Ford, Johnson, Castrol, Atlântico Premium, Nem tudo está, Teste planca, Automóveis e mercados, Bacana, Corolite, Olha que fusca lindo, Esse cara, Mais carro, Por, Aqui, Não está o valor, Deixa eu ver se nessa outra aqui está, Não foi identificado, Não foi marcado, Está aí pessoal, Se gostou do vídeo, Deixe seu like, Se inscreva no canal, Deixe seus comentários, O que vocês estão achando desses vídeos, Até o próximo, Valeu!